Atenção! Aparece também ganhando o terreno o Anglansgel, já vão assim para a segunda parte da curva, Nebraska é a ponteira, enquanto o Anglansgel tomou a segunda, Boyle Point corre terceiro, em quarto, Bromis brigando com a International, a seguir vai Córdoba, Caramba do Faxina, e doida para ganhar, cruzaram a seta dos mil e quatro centinais, Nebraska tem quatro e cinco corpos de vantagem para a Anglansgel, dentro de segunda, International terceiro, Boyle Point em quarto, Caramba do Faxina entre os dois, quinto, quarto, brigando pelo terceiro, depois ficando Bromis, Córdoba, e doida para ganhar, vão assim para os mil e seis metros nais, e Nebraska tem quatro e cinco para a Anglansgel, em segundo, International briga com o quarto colocado, Caramba do Faxina, depois aparece Boyle Point, Córdoba, doida para ganhar, tomando antepenúltimo, a longe, em último, Bromis, Nebraska sozinha na ponta, quatro e cinco corpos, Anglansgel por fora, ainda vai mantendo o segundo lugar, enquanto International muito apurado, e Caramba do Faxina aberto, vão brigando pelo terceiro, já tentam o segundo, quinhentos e cinquenta finais, com Porto, uma última cor vinheta pela régua final, Nebraska ainda na ponta, trazendo vantagem, Anglansgel, Caramba do Faxina, International cruzaram os duzentos e cinquenta, Nebraska sozinha na ponta, hoje ela correu sozinha e vai embora, hein? A joquenta agora no olho, olha pra trás, tem três, quatro e cinco corpos, Caramba do Faxina, mais acelerado, duplica pelo segundo, vão para os duzentos, Nebraska na ponta, de bandeira, bandeira, é a melhor, cruzaram a faixa final, depois Caramba do Faxina, Caramba do Faxina, Anglansgel e International, está aí o resultado do oitavo palio do programa.